Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Nara Costa Várias pessoas vieram me pedindo essa história no canal e hoje chegou o grande dia Diversos tempos atrás que eu já vinha tentando trazer essa história aqui pro canal E recentemente Nara Costa mandou tudo pra gente Nara, muito obrigado por você confiar em nosso trabalho Bom gente, vocês vão conhecer a história dela logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, vocês estão no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Alex Nara Araújo Costa, popularmente conhecida como Nara Costa, filha de Seu Tadeu e de Dona Socorro Nara Costa nasceu no ano de 1975 em Salvador, Bahia Embora ela nasceu na capital baiana, foi criada na cidade de Candeias também na Bahia Nara ressalta que vem de uma família simples, mas seus pais sempre trabalhou para dar uma vida digna a ela e aos seus irmãos A mesma começou na música com apenas 13 anos de idade Onde ela fala que um amigo do seu pai pediu para ele deixar ela cantar em uma banda que ele estava formando na época Sem sombras de dúvidas, seu pai foi uma das pessoas que mais lhe incentivou na música E sempre acreditava que um dia sua filha iria chegar ao sucesso E a partir de sua primeira banda, nascia mais um talento que iria revolucionar o nosso gênero Porém, antes do sucesso chegar na vida da baiana, ela passou por diversas bandas da cidade de Madre de Deus, São Francisco, do Conde e Araci E as suas primeiras experiências em palco foi cantando MPB nos bazinhos do Pelourinho em Salvador E antes mesmo dela começar a cantar a rocha, ela passou por diversas bandas como eu citei anteriormente Banda como Conexão, Estacato, Arregaça, Banda Didá, Orquestra Afro-Baiana do Pelourinho e Banda Zion Até que no ano 2000, Nara Costa recebeu um convite para cantar a rocha Na época, o gênero era recém-criado E é bom a gente ressaltar que todas essas bandas que Nara Costa passou antes do ano 2000 Eram todas de MPB Na época que ela foi cantar a rocha foi um grande desafio Até porque no início, a rocha sofria muito preconceito E seu primeiro show aconteceu na cidade de Madre de Deus E a partir daquele momento, nascia mais um fenômeno da música baiana E no início, era muito difícil competir o sucesso no gênero Já que ela era uma das poucas vozes femininas para competir com os gigantes que vinham surgindo no arrocha Gigantes como Asas Livres, Tayroni, Silvano Salles, Márcio Moreno E até a rochadeira da banda Um Toque Novo No ano de 2003, Nara Costa gravou seu primeiro disco pela gravadora Gema E como já era de se esperar, fez um verdadeiro sucesso E no seu primeiro CD, Nara Costa já se igualava entre os grandes da época E dali por diante, ela iria ganhar o Brasil com seu talento incomparável e sua voz inconfundível O talento da mesma era tão grande que não demorou muito para ela ser apelidada como a Rainha do Arrocha Em 2004, foi um ano super importante na vida da cantora Foi um ano de realizações, pois ela participou do evento Reino do Arrocha Um evento que reunia os melhores artistas do gênero naquela época No evento, Nara Costa cantou para um público de mais de 100 mil pessoas Também foi no ano de 2004, juntamente com Pablo, Márcio Moreno e Silvano Salles Que Nara Costa fez a tão participação no programa Domingão do Faustão na Rede Globo Nara Costa também participou de diversos programas de televisão ao longo de sua carreira A mesma participou do Fantástico, Sabadaço, Melhor da Tarde, Domingo Legal, entre outros programas nacionais Hoje, para você participar de um programa de televisão é difícil Imagine no início dos anos 2000, onde as coisas eram literalmente muito difíceis E estamos falando de uma cantora que estava fazendo sucesso em um gênero recém criado Ou seja, por aí dá para você analisar o quanto era o tamanho do sucesso que Nara Costa fazia naquela época E sem sombras de dúvidas, ela foi uma peça muito importante para o crescimento do Arrocha A Asas Livres, juntamente com Pablo, criou o Arrocha E Tairone, Silvano Salles, Márcio Moreno e Nara Costa deram continuidade ao gênero As suas aparições em redes nacionais fez com que as pessoas conhecessem o gênero E isso fez com que o Arrocha se destacasse não só na Bahia, mas sim em todo o cenário nordestino Na época, não existia as tecnologias que tinha hoje E a TV era o meio mais forte de comunicação O Domingão do Faustão e o Fantástico, seus alcances eram muito bons Praticamente todo o Brasil assistia ambos E isso fez com que Nara Costa ficasse conhecida em todo o Brasil E o seu primeiro DVD, ela gravou na cidade de Alagoinhas, na Bahia Vem ser, vem ser Vem ser, vem ser Vem cantar Vem ser, vem ser Ai meu Deus, ai meu Deus Um DVD de tamanha importância para Nara Costa Já que a partir dali as pessoas passaram a conhecer a imagem da cantora E para ela, sem sombras de dúvida, o DVD foi muito bom E para o Arrocha, melhor ainda Até porque na época, poucos artistas tinham gravado um DVD E ali, os outros gêneros passaram a acreditar que de fato, o Arrocha tinha vindo para ficar E com a gravação do seu DVD e com o seu sucesso, ela se popularizou cada vez mais no cenário da música baiana E ao longo de sua carreira, ela se apresentou nos principais eventos da Bahia Principalmente, os eventos que cantavam Arrocha E entre os anos de 2012 a 2013, Nara Costa entrou no Evangelho Mas só em 2015, ela parou de cantar no mundo secular Vale nos relembrar que ao longo de sua carreira, a cantora enfrentou uma depressão No ano de 2013, a mesma teve uma grande perca em sua vida Seu esposo policial militar foi assassinado Então juntando essas coisas, sem sombras de dúvidas, ajudou para que Nara Costa entrasse no Evangelho Embora ela tenha entrado no Evangelho, suas músicas são tocadas até hoje Pelos amantes dos gêneros e aqueles que viveram a sua época Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Nara Costa Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou, é só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like Que é para você não perder mais uma história aqui no canal